. 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 Cabo quinto, capa, respeto e calçado. Ok. Parabéns, confirma. Vamos lá? De verdade? E aí, tranquilo? Muito. Pode abrir os braços agora e curtir. É só alegria agora. Que lindo. Ok. Música Tipo, aí tava chuvinha, entrou um vento lateral muito forte E o outro não tava desistindo Aí a gente cancelou tudo Aí a gente tava ali na barra e tava com a minha pedra A gente achou que botou muito placas É, na hora da manhã Música 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 Valeu galera! Show de bola! Perfeito! Obrigado! Passa, muito bom! O salão está vindo aqui por cima. Vamos ver se eu consigo pegar o pouso dele. Quase perfeito, igual o nosso! Valeu!